Inaugurado há 5 anos, o Zucca tem como proposta servir para você as delícias da culinária italiana por um preço modesto e econômico. E agora com o almoço self-service por quilo. Douglas, fala para nós sobre essa grande novidade. O Zucca agora conta com o buffet self-service, buffet de salada completo, mais pratos típicos italianos e com preço especial R$ 25,90, acho que em Ribeirão Preto hoje a qualidade do Zucca tem sido insuperável. Então a gente chama agora o público de Ribeirão Preto, vem conhecer, venha se surpreender com a qualidade do Zucca. O Zucca também tem amplo cardápio à la carte com risotos, massas frescas e carnes nobres. Além, é claro, da excelente carta de vinhos. Almoço especial Zucca, o melhor da comida italiana à vontade. O primeiro self-service por quilo de Ribeirão Preto. Vem pra cá!